E aí rapaziada, vocês estão suave de boa na lagoa, firme que vem pra canareza, já estão acostumados com todo o bordão da conversa do jogo, do jogo não, do vídeo, estamos com os caras aqui ó, que estava no dia do Thiago Ventura, o canal está tirando, os caras deu sorte pra nós, e hoje precisamos de muita sorte, 4 a 0, não esquece, oh magato, então eu convoquei os brabos pra assistir o jogo com a gente, e também chamei a família, então a gente vai assistir o jogo aqui no bairro do Palmeiras, solta essa vinheta e vamos pro jogo, solta essa vinheta pelo amor de Deus, o estágio tá bonito hein, queria muito tá lá, mas as condições financeiras não ajudam né, fui tentar comprar o ingresso de 500 reais, pobre é uma coisa triste, não tô cagando dinheiro ainda não, ainda não, é, tá bom, e aí Palmeiras vai ganhar de quanto? 4 a 0 hoje, até o Rony faz gol, acertou miserável, hoje até o técnico faz gol, hoje até ele, hoje ele não vai se retranqueiro não, vai pôr o time pra frente, ufa, vamos ver o que vai acontecer hoje aí família, estamos também com o Capitão América, o brabo tem nome, hoje precisamos de toda a sorte do mundo, então a gente sempre assiste o final junto, e hoje a gente não pode fazer diferente, porque da última vez deu ruim, mano é difícil de verdade, difícil de falar, mano, 2 pênaltis, 2 medidas agora, eu não entendo isso, mesmo lance que o São Paulo levou o pênalti da primeira vez, nesse cruzamento aqui a bola batendo no Marcos Rocha, agora o Palmeiras não tem o pênalti dele, ó, 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 vem o chute, duas vezes que toca na mão do time do São Paulo, e o juiz não dá nada, duas vezes já, duas vezes, eu tô brabo, trabalhou a bola com o Marcos Rocha, devolveu o escarpa, desvio, toca ele em cabeça, E aí, ó, 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 Na hora, desculpa, não tem o que fazer Tá em 25 minutos do primeiro tempo Já teve dois lances que era pra ter sido o pênalti E o outro lance que era pra ter sido o gol Mas marcaram impedimento antes mesmo de acabar a jogada, caralho Sem impedimento, tem impedimento logo quando acabar a jogada, velho Gol nosso, velho, filha da puta, velho E ela pra estar 4x0, pelo menos Deu tapa pra Veiga, condição é boa, vem cruzamento, rebote, Zé Rafael Acabou o primeiro tempo, tudo igual E agora vamos pro segundo tempo decidir isso É nóis E aí, quanto que vai ser? As meninas não vão aguentar não, vai ser 4 Essas meninas não vão aguentar, imagina, é nóis aqui, pô Hoje eu vou ter uma vc Ele contra o Diego, o Dudu foi pro fundo, vem cruzamento de... É gol! Eu já escutei no rádio, pô! É gol! Eu tô falando que é gol! Eu tô falando que é gol! Comemora, filha da... Eu escutei que era gol! Ah! Comemora, filha da... Eu escutei na rádio primeiro que os caras, mano Eu tinha ido pegar a fraca da minha filha em casa E aí, aí o Palmeiras vai fazer o gol com o Antônio Ah! Como é que eu tô nem sabendo o Palmeiras vai? Ah! Não sei nem o que falar! Meu Deus! Comemora, garoto! Eu falei um pau ali! Eu tinha disputado o gol primeiro que vocês! E o Palmeiras falou na partida Transformando a realidade Levanta a calma! Sabe sempre levar o Palmeiras! As tricas tão bravas! Eu só falo um bagulho, não tem chance Quando nós dois assistimos juntos Não dá, pai! Não dá! Pai do Palmeiras! Só imposta que aqui não tem como! Aê! Melhor que a Ipirinha mesmo, hein! De verdade! É boa! Só tem um bagulho pra falar! Podem roubar! Podem chorar! Que o Palmeiras vai ser campeão, rapaz! É tudo contra... É... Contra tudo e contra todos! Virada histórica! O Palmeiras é o time da virada, pô! Não tem como não virar! Tem as tricas pra já é campeão no primeiro jogo Toma um golzinho no final e acaba com os caras Não é assim, não é, pô! É, não é, pô! Tá jogando com o Palmeiras, né? Com os gambas, não, pô! Aê! Melhor que a Ipirinha é o cara! Opa! Ainda tá gravando! E o Palmeiras continua ganhando! Sou torcida que canta e vibra! Sou torcida que canta e vibra! Mancha verde que foi respeito! Mancha verde que foi respeito! Meu Palmeiras é tudo feito! Meu Palmeiras é tudo feito! Não me canso de cantar! Não me canso de cantar! E o Palmeiras incentiva! E o Palmeiras incentiva! Dá-lhe por gol! Dá-lhe por gol! Vai dando mole assim, vai! Zé Rafael roubou pro time do Palmeiras, vem um tapa pra Veiga, pintou o gol do título! O campeão é o mundo! O campeão é o Padre! O campeão é o campeão, campeão! O campeão é o campeão! O campeão é o campeão! Aqui é Palmeiras! Respeita! É o campeão! Tenei, me segura! E a pureza do prédio jogada Fim de papo, termina o jogo no Allianz Parque É campeão É campeão Tem que respeitar Mente fria, coração quente Os trica caiu, foi fazer um boquetinho e dá um subiu Eu sou feliz em ser palmeirense Por toda a vida, irmão Você acreditava nessa virada histórica? Com certeza, Palmeiras é Palmeiras, é o time da virada Meu Deus, ela é São Paulina Gente, o que está acontecendo? Fala pra nós Não tem que passar a testa, eles estão humilhando Tá bom, tá da hora Ela é São Paulina, corajosa Fala pra nós, como é essa sensação de ter perdido por Palmeiras De virada histórica E a filha é palmeirense, igual o pai Vocês pensaram que ia ganhar? Lógico Lógico Mas jogamos bem Jogamos bem Jogar com o que? Vem Quem foi o melhor jogador pra você do São Paulo? Hoje nenhum Nem tem Chegamos nem perto da trave do Palmeiras Ainda bem que saco Vocês não deixaram É assumível isso Sabe o que é? O Palmeiras é gigante Tem que respeitar, né? Fazer o que? Mas aí, eu tenho uma notícia boa pra te dar Ainda dá tempo de você mudar de time Eu só peço a mais uma perca Se eu perder, aí eu vou mudar o Palmeiras Mais uma, você muda? Mais uma Mais uma Mais uma derrota, você muda de time? Mais uma Mais uma Então com certeza ela vai virar palmeirense Palmeiras é campeão nessa caralha Pra quem não acreditava em nós Tem que respeitar esse manto Eu tô sem palavras Eu não sei o que falar, mano O bagulho é muito louco Palmeiras é campeão Com a maior virada histórica De todos os tempos Eu tô muito louco Tô bêbado Mas tô muito feliz Caralho como eu tô feliz Ai meu Deus Hoje eu não vou trabalhar Hoje é só comemoração Já deixa o like aí Compartilha esse vídeo Porque, mano Se você não acreditava Aconteceu, mano Aconteceu De novo, caralho Mais uma conta Ai, eu quero só pedir desculpa Porque no Mundial Eu e esse moleque Nós assistimos juntos Nunca perdemos uma final juntos Nunca Por isso que nós não ganhamos o Mundial Eu peço desculpa Vai sempre, velho Que nós assistimos De verdade Vai ter que nos engolir Vai, vai ter que chupar Que virada Histórica Chupar e encharada Caralho Tamo junto Compartilha esse vídeo aí Manda pra todo mundo Que ficou Secando o Palmeiras E tomou no cu Seu filho da puta Falou Forte abraço E é nóis Mais um vídeo do canal Satirando Obrigado Tio Patrica Tio Patrica